Bom pessoal, só dando continuidade aí, a gente está na parte alta aqui da cidade, da cidade, desculpa, da vila de Paranapiacaba, retificando aí. Como já falei pra vocês, eu firmei lá a casa de um dos engenheiros, aqui era praticamente uma vila inglesa, que foram os ingleses aí que trouxeram a técnica e a forma de construir essa ferrovia que vocês conhecem hoje aí, e que ajudou grandemente o estado de São Paulo e o Brasil a estar se desenvolvendo aí. Vocês vão ver aqui, tudo que está ali é arca inglesa, que veio diretamente da Inglaterra. Tem muitas casas de madeira, outras de alvenaria, né? Aí tem a passarela que conecta aqui a parte da vila, a parte alta e a parte baixa. Vamos lá pra gente ver?